As análises aqui eram o seguinte. Se ele escolhesse o Rubio, é porque ele estaria buscando votos dos latinos. Se ele escolhesse o Tim Scott, é porque ele estaria buscando votos dos negros. Se ele tivesse escolhido, por exemplo, a Tulsi Gabbard, ele estaria tentando pegar votos de mulheres e votos, por exemplo, dos independentes. Mas, Fábio, ele escolheu um cara branco que serviu ao exército americano, que é super inteligente. Então, qual é a estratégia por trás dessa escolha? Do momento, o que eu estou vendo são duas estratégias, duas possibilidades, na minha opinião, duas possibilidades. Uma possibilidade. Esse J.D. Vance, ele é muito forte com o Trump. Ele é alguém que, em 2016, criticou o Trump demais, atacou o Trump, xingou o Trump. Ele dizia que ele nunca seria um trumpista. Mas, em 2018, ele mudou, começou a apoiar o presidente Donald Trump, ele despertou. Em 2020, ele votou para o Trump. Ou seja, desde 2018, ele virou um cara fervoroso ao Trump. Você pode usar até o exemplo do Elon Musk. O Elon Musk, até alguns anos atrás, por exemplo, em 2016, o Elon Musk era totalmente contra o presidente Donald Trump. Em 2020, o Elon Musk era contra o presidente Donald Trump. O Elon Musk apoiou o Biden. O Elon Musk apoiou os democratas. O Elon Musk sempre apoiou a esquerda. O Elon Musk mudou nos últimos anos. Ele começou a ver as coisas acontecendo. Aí, o Elon Musk, ele viu o que aconteceu com o mundo. E aí, ele começou a apoiar a direita. Aí, onde ele foi atacado por todos os lados. Então, agora, o Elon Musk está cada vez mais forte com o Trump. Então, ele... Uma das análises que eu tenho, uma das duas situações, é o seguinte. Uma. O presidente Donald Trump, ele quer alguém em sua trincheira que vai lutar junto com ele porque ele já acredita que ele ganhou as eleições. Então, o presidente Donald Trump, em vez de usar a estratégia de colocar um vice que vai atrair votos, ele vai colocar um vice que não vai atrair votos, mas que vai estar na trincheira com ele. Alguém que ele pode confiar. Alguém que ele pode contar. Alguém que ele pode cair no pau junto com ele. E esse cara é isso. Ele é alguém com toda a confiança do presidente Donald Trump. Eu acho que isso é um passo positivo. Ou, o minha visão dois, é que esse cara, o J.D. Vance, ele é um cara que nasceu muito pobre. E ele nasceu do que eu chamei, do que eu falei pra vocês, o Rust Belt. Fábio, de onde sai esse negócio de Rust Belt? Rust Belt é um termo que saiu na eleição dos anos 80 com o Ronald Reagan. Ronald Reagan, seu adversário, saiu com essa palavra de Rust Belt. Como Rust Belt surgiu? Rust é ferrugem. E esse ferrugem, ele vem... Era até um termo perigrativo que era usado para criticar o pessoal do blue collar. Fábio, o que é blue collar? Blue collar são as pessoas que trabalhavam em fábricas, as pessoas que trabalharam naquelas minas, pessoas que trabalhavam no carvão, os trabalhadores, aquelas que trabalhavam no braçal. Então, essas pessoas são blue collar. Então, eles falavam que essa região de Rust, enferrugem, né? É uma região de fábricas. Por que enferrujados? Porque você lembra que os Estados Unidos perdeu as empresas, as fábricas se fecharam, as fábricas de carros, montadoras de carros, essas fábricas se fecharam e foram todas para a China. Então, o que virou? Virou tudo ferrugem. Ficou tudo abandonado. Entendeu? Então, eles começaram a usar esse termo, Rust Belt, para essa região de vários estados, aonde esses estados têm um grande povo que depende do carvão, depende da fábrica, depende da montadora. Então, esses nomes foram conhecidos como Rust Belt. Então, ele faz parte do Rio Billy. Ele faz parte do Rust Belt. E aonde é o Rust Belt? Aí que a gente vai entrar aqui na nossa análise 2. O Rust Belt é essa região aqui. O pulgo está aqui, cara. Eu não quero pisar nele. Então, essa região aqui, pessoal, é a região do Rust Belt. Está vendo? Essa região. Vou botar aqui assim. São vários estados que estão por aqui. São a região do Rust Belt. Entendeu? Então, por exemplo, esses estados, esse estado, esse estado, esse estado, esse estado, podemos dizer que o mais importante, eles estão na região de Rust Belt. Mas o que nós temos na região de Rust Belt também interessante? O que nós temos interessante na região de Rust Belt é que o raio já está indo para a direita. Esses estados são os estados em disputa. Por exemplo, o presidente Donald Trump não precisa ganhar no Texas. Alguma pessoa falou assim, Fábio, o presidente Donald Trump podia pegar o governador do Texas, que é o Abbott, e aí ele ganharia. Mas o Texas a gente já ganhou. Fábio, o Marco Rubio na Flórida ou o de Sanchez? É, mas nós já ganhamos na Flórida. Apesar que o Rubio poderia trazer os latinos. Aqui também está amarelo. Então, esse vice do Trump agora, ele é uma pessoa dessa área do Rust Belt. Ele é uma pessoa que vai se identificar muito com o povo de Minnesota, com o povo de Wisconsin, com o povo de Michigan, com o povo de Ohio e com o povo de Pensilvânia. Ele vai se identificar muito com essas pessoas. Então, eu acho, não sou o Trump, eu não sei o que está na cabeça do Trump, mas eu acho que isso aqui não é uma coincidência. Isso aqui são pessoas de Blue Collar, ele é Blue Collar. Isso aqui é o Rust Belt, ele é do Rust Belt. Isso aqui são as pessoas que trabalham nas minas, trabalham nas fábricas, e ele trabalhou na mina, trabalhou nas fábricas. Quer dizer, os seus pais. Então, eu acho que talvez a estratégia do vice seja exatamente essa. Entendeu? Eles não usavam o termo Rust Belt em princípio. Eles usavam o termo Rust e outro. Ô, Pug, aí você está me zoando, cara. Vai leitar, vou leitar. Vou leitar. Eles usavam outro termo, eles usavam Rust e alguma outra coisa. Passaram para o Belt porque nos Estados Unidos tem muita coisa chamada Belt, eles botam Belt, 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 o cinturão. Então, aquilo ali é a área do cinturão enferrujado. Mas o ferruge vem do pessoal que trabalha na ferraria, trabalha. Então, pode ser que a estratégia do Trump seja essa. Trazer um cara branco que nasceu muito pobre, que chegou ao ponto de não ter o que comer, mas tinha uma mãe muito inteligente. Mas a sua mãe muito inteligente, ela era viciada em drogas. Então, ele teve uma vida muito miserável, uma vida muito difícil e ele foi crescendo. E outra coisa que esse vice-presidente ele tem 20 candidatos muito bom é que ele é muito inteligente. Entendeu? A mãe dele era muito inteligente, mas infelizmente se envolveu nas drogas, mas ele é muito inteligente. Se formou em Ohio, uma grande universidade dos Estados Unidos, e depois ele teve seu pós-graduação em leis, advocacia, na Universidade de Yale, que é uma das melhores universidades do mundo. Então, ele é um cara muito inteligente. Ele escreveu um livro, não sei se você assistiu o filme dele ontem, é um filme da história dele, uma biografia dele, é muito interessante. Então, eu acho que pode ser essa a estratégia do presidente Donald Trump. Não adianta eu lutar ou querer trazer latinos se os latinos estão, por exemplo, na Califórnia. e a Califórnia, o Biden vai ganhar. Eu preciso ganhar esses brancos que estão em Michigan, Wisconsin, Minnesota e Pensilvânia. Se eu conseguir esses brancos que estão ali, e aquela coisa, eu não sei se você lembra do presidente Donald Trump, mas qual é a palavra do presidente Donald Trump? Make America great again. Quer dizer, faça a América grande de novo. E a luta do presidente Donald Trump, como se for a luta do Bolsonaro, era American first. Era Brasil primeiro. Estados Unidos primeiro, não é? Então, se é Estados Unidos primeiro, o presidente Donald Trump lutou muito para trazer as fábricas de volta para aquela região. O presidente Donald Trump lutou muito para que essa agenda 20 e 30 babaca não fechasse todas as usinas, porque muitos trabalhadores precisam daquilo ali para sobreviver. Então, as usinas fechadas, as minas que foram fechadas, tudo isso destruíram a economia desses estados, dessas pessoas. E a família do J.D. Vance, os seus avós, trabalhavam em minas de carvão e de seta e tal. Então, isso aí tem muito a ver com ele. E eu acho que ele vai conseguir pegar aqueles votos, que são os votos mais importantes no caso aqui dos Estados Unidos. Você precisa aqueles votos. Se você consegue aqueles votos, você ganha as eleições dos Estados Unidos. Então, muitas pessoas estão achando que ele é um cara ruim. Ele não é ruim. Ele é muito bom. O vice é muito bom. Quando a gente questiona, nós estamos questionando estrategicamente qual foi a visão do presidente. E lembrando que o J.D. Vance é casado com uma imigrante. Aí você vê a narrativa da esquerda de que a direita é contra os imigrantes. O Trump é casado com uma imigrante e o Vance é casado com uma imigrante. Entendeu? Ou filha de imigrante, que seria, no caso. Mas somos descendentes. Como quase todo mundo aqui é descendente de imigrante. Então, essa é a grande realidade. Então, eu acho que a... Então, eu acho que isso pode ser a estratégia. Então, eu vejo dessas duas formas. Ou ele já achar que ganhou e quer pular na trincheira com esse cara. Ou ele acha que com esse cara a gente vai conseguir ganhar aqueles votos. E aí, mais uma vez, vendo a previsão que eu fiz, não mudei nada ainda. Eu continuo achando que o presidente Donald Trump... Porque muitas pessoas, eles estão compartilhando várias coisas na internet e eles estão dizendo que agora... Poupes, 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 como ele dá o Poupes? Eles estão dizendo que o presidente Donald Trump vai ganhar de lavada, né? Vai ganhar de lavada. Então, esses são os... O que você está vendo amarelo, pessoal, como eu mostro para vocês, são, na verdade, os estados que estão em disputa. Os estados vermelhos e rosa, os estados azuis e azul claro, praticamente, já está no bolso azul da esquerda, vermelho da direita. A disputa são os estados amarelos, tá? E na minha visão, esses estados, eles estão indo, esse, para o presidente Donald Trump, esse, para o presidente Donald Trump, esse, para o presidente Donald Trump, para o presidente Donald Trump, para o presidente Donald Trump. e para o presidente Donald Trump. Então, nos estados em disputa, e esse aqui está indo para o Biden. Eu estou, na minha análise, mesmo depois do tiroteio. Mesmo depois do tiroteio, eu vejo mais ou menos isso aqui. Não mudou muito, porque você não está disputando a Califórnia, a Califórnia já é da esquerda. Você não está disputando o Colorado, já é da esquerda. Ele é nós, já é da esquerda. Como você não está disputando, isso aqui, isso aqui é tudo de direita. Não tem a menor chance. O estado mais esquerdista dos Estados Unidos é esse aqui. Esse e esse. Não tem nada mais de esquerda do que isso aqui. Isso aqui é a coisa mais esquerda que existe, mais nojenta que existe nos Estados Unidos, são esses dois estados. A Califórnia está indo nessa direção, infelizmente. O Texas está na direita, entendeu? A Flórida, mesmo que está rosa aqui, eu colocaria a Flórida vermelho escuro, colocaria a Georgia no vermelho claro mesmo, colocaria a North Carolina no vermelho escuro, e aí você tem o resultado que eu continuo achando. Eu continuo achando que será 312 para o presidente Donald Trump e 225 para o morto do Biden. eu acho que esse que vai ser o resultado até agora. Essa é a minha análise. Não mudou. Eu acho que não mudou nada ainda nesse aspecto. Quem vai votar para o Biden continua. Eu acho que pode aumentar um pouco ali nos Estados onde o Trump já ia ganhar, pode aumentar um pouco, mas essa...